O que está acontecendo com a equipe do Fortaleza? Ficou o ataque, Marinho teve chance, Caleb teve a dele, o jogador Pedro Rocha, no início do jogo, ele chutou uma bola muito alta, sem perigo, para o goleiro do Lucas Cândido, que é o goleiro da equipe do Vitória. Deixa eu passar aqui, Alana, a equipe do Fortaleza, os suplentes, os atletas que estão no banco de reservas, que poderão ser ou não utilizados pelo Voivoda. O Santos, goleiro com a mesa 23, Pochettino 7, Lucero com a 9, de repente ele pode voltar logo com o Lucero. O Rosseto com a 16, Emmanuel Brites com a 19, Iago Pikachu 22, Tomás Cardona com a 25, Amorim com a 31, Escobar com a 33, Hércules com a 35, Matiuca com a 39, Lucas Sacha com a camisa de número 88. O time do Vitória, do treinador Léo Condé, vamos passar aqui as opções do Léo Condé, para caso ele queira mudar a equipe no segundo tempo. Tem o Muriel, Muriel, camisa número 12, o Cristian Zapata com a 3, Lucas Esteves, camisa número 6, são os suplentes, além do João Vitor com a 15, o 16 é o Caio Vinícius, Zé Hugo com a camisa de número 17, Luan com a 20, Luiz Adriano 19, é aquele mesmo, viu? Luiz Adriano, Luiz Adriano, aquele veterano Luiz Adriano, ex-internacional, Tia Mota, ex-Mortaleza com a 18, Luan Santos com a 21, Eric Castilho com a 22, são as opções do Léo Condé, caso necessite trocar a equipe no segundo tempo. Deixa eu passar aqui os resultados do que está rolando pelo Brasil, né? Copa do Nordeste é encerrado, o Autos empatou com a América de Natal 1x1, jogo foi lá em Teresina, intervalo ABC 0, Fortaleza vai empatando com o Vitória 0, ABC Esporte, jogo no intervalo 0x0. Deixa eu passar aqui a classificação para a galera que está acompanhando a gente, classificação de momento, no grupo A, o Esporte é líder com 12 pontos, o segundo, o time do CRB com 11, terceiro, o Maranhão 11, quarto, o River com 10, hoje estariam os 4 classificados, quinto, o Vitória com 9 pontos, o sexto, o Ceará com 9, sétimo, o Botafogo da Paraíba 9, o oitavo, o América de Natal com 8. Grupo B, torcedor, que é o grupo do Fortaleza, o Bahia já está classificado, de forma antecipada, tem 15 pontos, segundo, o Fortaleza tem 9 pontos, o terceiro, o Autos com 8, quarto, o Náutico com 6, estariam classificados para a próxima fase, o 13 de Campina Grande é o quinto, com 6 pontos, o ABC, sexto colocado, tem 5 pontos, Juazeirense é sétimo com 3, e o Itabaiana, o oitavo, o Lanterna com apenas 3. Amanhã tem Copa do Nordeste, sétima rodada, sim, tem Bahia e Maranhão, 16 horas, também às 16 horas, Itabaiana e Botafogo da Paraíba, 13 de Campina Grande e Ceará. E às 19 horas, jogo também da sétima rodada, penúltima da primeira fase, Juazeirense e River, Náutico contra a equipe do CRB, são jogos da rodada e a classificação da Copa do Nordeste, na sua sétima rodada. É bom que se diga, então, você deu sétima rodada. Mas deixa eu passar também aqui, olha lá, alguns jogos pelo Brasil, Brasiliense, fase final, semifinal, né, o Ceilândia vai para a decisão, venceu o Gama 4x3, no Catarinense. E a finalzinha de primeiro tempo, Havaí e Brusque vão empatando 1x1, o Brusque venceu o primeiro jogo 2x0, resultado esse que leva o Brusque para a decisão do campeonato catarinense. No Cearense, mais cedo, isso, segunda divisão do Cearense, Cariri 5, Pacatuba 0, Tirol 1, Guarani de Juazeiro 0. Deixa eu passar aqui a classificação da segunda divisão cearense, que tem na liderança, primeiro colocado o Icasa com 13, o Tirol vai segundo 13, o Itapipoca terceiro 10, o Cariri é quarto com 9, Guarani de Juazeiro é quinto com 6, Tiradense sexto com 4 pontos. Maraguá fora da zona de classificação, sétimo com 4, Pacazuz oitavo com 4, Pacazuz hoje seria o primeiro para escapar do rebaixamento. O Pacatuba hoje seria rebaixado com apenas 2 pontos ganhos no clássico maranhense e hoje mais cedo, Moto e Sampaio ficaram no empate 0x0. Então, esses são os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo, é contigo, Alan Regis. Isso mesmo, você que se liga junto com a gente, aqui na TV Editora Dinâmica, intervalo de jogo de por enquanto, 0 para o Fortaleza, 0 para a equipe do Vitória. Quero falar um pouco sobre, quando você vai para o Capuí, né? Capuí lá tem uma pousada chamada cenário ideal, a melhor pousada do estado de Ceará. Vai lá, você vai para o Capuí? Então, fique na pousada cenário ideal, faça sua hospedagem lá. E aí, Pedro Martins, qual a tua opinião desse primeiro tempo, por enquanto 0x0, o Fortaleza errando muito. E aí, o que falar da atuação do Fortaleza e também da atuação da equipe do Vitória nesse primeiro tempo aqui da Helena Castelão? Rapaz, me surpreendeu a postura do Vitória. Vitória veio para cima, não ficou aquele time reativo, retrancado, ele realmente está tendo jogo dos dois lados, muito bom. E o Fortaleza está pecando no último passe. O Voivoda tem que rever isso aí para o segundo tempo, para acertar esse último passo aí, para ver se o gol sai. Eu creio que vai voltar com mais volume o Fortaleza, com aquela intensidade que o Juan Pablo Voivoda tanto fala, né? Isso mesmo, e vamos acompanhar para ver quem é que vai ter essas mudanças, quem que o Voivoda vai colocar no jogo. E aí, ô Pedro, qual o jogador ideal que você colocaria nesse jogo, se você fosse o Voivoda? Quem você trocaria, quem você tirava, colocava, para ver quem se poderia mudar a equipe do Fortaleza? Rapaz, o Pikachu tem estrela, né? Eu acho que eu entraria aí com o Iago Pikachu no segundo tempo. O Machuca também, quando ele entra bem, ele dá aquele volume. E o Pochettino no último jogo entrou muito bem, né? Eu acho que esses três jogadores poderiam fazer uma diferença aí no ataque do Fortaleza. Pois é, e o Lucero, não acha não que poderia conseguir tentar para fazer o gol ali, estar na área ali, ele consegue ter as movimentações e finalizar ali, conseguir trazer o golzinho que tanto quer a equipe do Fortaleza? Eu imagino que mais ou menos aí 25 minutos, é uma mudança já meio que certa, né? O Lucero entrar, e o Lucero tem cheiro de gol, né? Faro de gol. Ele vai entrar, sim, espero que ele tenha sorte hoje no jogo de hoje. E vamos ver se a lei do ex funciona, se o Marinho guarda o dele, né, meu amigo, antes de sair, né? Porque o Marinho está fazendo quase tudo certo, mas está pecando no último passo. Verdade, vamos ver se vai acompanhar. Por enquanto, zero para o Fortaleza, zero para a equipe do Vitória. A equipe do Fortaleza não consegue tocar, não consegue criar muito. E quando cria, está lá no gol o Lucas Arcanjo para fazer a defesa e para conseguir fazer a defesa e salvar a equipe do Vitória na Arena Castelão. Já já as equipes vão voltar para o gramado, já já a bola vai rolar novamente e você que acompanha junto com a gente. Agora eu queria falar com o Rui, Rui Medeiros, e aí o que achou do primeiro tempo? As mudanças que pode ser que o Voivoda possa fazer? O que falar desse primeiro tempo que acabou e qual a expectativa para o segundo tempo agora que vai começar daqui a pouco? Rapaz, o Fortaleza está faltando na transição, ele está muito lento na transição, muito lento, muito lento. Aí quando pega a bola na frente sem bola, dá dois, três, quatro toques, o jogador fica só no mano a mano e isso é ruim ainda para o time. Tem que agrupar mais para ter resultado. Está muito disperso o time, mas acho que no segundo tempo o Vitória vai cair um pouco de produção e o Fortaleza vai encaixar uns dois gols aí. Isso mesmo. Manda sua mensagem, vamos junto, vamos nessa. A torcida vai vaiando o time. As vaias do torcedor tricolor nesse momento. Agora o Pedro vai falar um pouco sobre... E aí? O que falar nesse segundo tempo? Agora o Vitória venceu e a equipe do Fortaleza mais uma derrota, a segunda derrota consecutiva, os cinco jogos aí, sem vencer. Aí. O que falar da equipe do Fortaleza? Rapaz, eu acho que a vitória foi merecida, né? O Vitória foi o time mais organizado. E a chance, a oportunidade que teve, ele conseguiu converter em gol. O Fortaleza está um time muito afobado, muito nervoso e está prejudicando muito, né? Mas logo, logo ele vai encontrar o caminho da vitória, mesmo com a derrota, né? Até o momento ele está em segundo lugar no grupo dele. E agora tem que ir com tudo, né? Para cima do Maranhão e garantir a classificação nessa próxima fase da Copa do Nordeste, que é muito importante para o Fortaleza. É isso aí, meu irmão. Parabéns aí pela alocução, você é o cara. Você fez um trabalho incrível. E agradecer a todos que ficaram até o final, né? Obrigado pelo like, obrigado por estar inscrito no nosso canal. E vem muitas novidades aí na TV Editora Dinâmica. Gratidão aqui ao Luiz Eduardo, né? A toda a nossa equipe que fez essa cobertura maravilhosa. Valeu, Alan. Um abraço, meu irmão. É isso. Obrigado, Pedro. Obrigado a toda a galera que acompanhou junto com a gente. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos. Vamos junto, vamos nessa. A equipe do Vitória venceu aqui na Arena Castelão. A nossa primeira transmissão em loco aqui na Arena Castelão. E vem muito mais por aí. Isso é só o começo que é essa temporada 24. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço a todos. TV Editora Dinâmica. A mais nova TV online. Doceará. Valeu, tchau, tchau. Oferecimento da Editora Dinâmica. Nosso combustível é a educação.